Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 11 de julho. Eu vou começar a gravar um vlog agora pra vocês. Gente, pensa numa pessoa que tá feliz. Eu tô tão feliz que eu tô vindo aqui de cara lavada, né, em plena terça-feira, assim, pra gravar vídeo pra vocês. Coisa que ultimamente eu já fiz, assim, mais vezes, mas não é tanto. Gente, mas eu tô feliz por quê? Porque ontem eu recebi uma solicitação de amizade de uma menina que me acompanha aqui no YouTube. E eu fiquei, assim, tão feliz de ver, assim, que pessoas realmente querem me acompanhar. Agora eu tava ali postando um vídeo, né, porque eu acabei de chegar, não, acabei de chegar, tem umas meia hora que eu cheguei, da nutricionista. E eu tava ali e fui postar o vídeo, que não deu pra poder postar ontem, e eu vi uma menina, o nome dela é Evelyn, ela me deixou uma receita de pão com aqueles fermentos que tão ali no meu armário, que eu não usei, porque eu não tinha ainda, assim, uma receita pra poder fazer com ele. E ela deixou pra mim a receitinha lá nos comentários, gente, e eu simplesmente fiquei muito feliz. É bom saber que tem pessoas que te acompanham, que realmente prestem atenção naquilo que você fala, prestem atenção nos detalhes, de realmente, né, pelo menos a parede tá gostando do que eu tô fazendo. Isso pra mim é muito gratificante. Eu vou mostrar aqui pra vocês hoje um pouco do meu dia a dia. Eu quero mostrar pra vocês também umas coisas que eu trouxe do Eldorado, e eu quero mostrar pra vocês também a minha nova reeducação alimentar. Bom, gente, aqui, ó, foi o novo plano alimentar que ela me passou, né. É, aqui, ó, ela tá me... me passou a receita aqui de uma crepioca e de uma biomassa de banana verde. Depois, se vocês quiserem que eu trago pra vocês detalhado, deixa aqui embaixo nos comentários que eu trago pra vocês, né. Porque depois eu faço um vídeo que vocês não têm interesse de ver, aí é complicado, né. Aqui ela me passou a lista de substituição. Eu fui em outra nutricionista, não foi a que eu fui da primeira vez. Aqui as orientações nutricionais pra fazer atividade física. Inclusive, eu descobri que eu tô fazendo academia, o tempo que eu tô fazendo é insuficiente pro meu objetivo. Gente, eu tô feliz porque eu tô pesando aqui, ó, 73 quilos e 300. E a meta que ela colocou pra mim, ó, é 65 quilos. Então, eu tava, pelo que eu tava vendo em relação a outro nutricionista, né, pelo meu peso ideal, são aqui 3 quilos a menos, assim, que eu tenho que perder. Porque no caso, na outra, tava... a meta era perder... Não, a meta, na verdade, era chegar a 62 quilos e 800 mais ou menos. E eu acho que se eu chegasse a 62 quilos nos dias de hoje, eu ia ficar muito assim... Eu ia perder, né, a coxa, glúteo, eu ia perder tudo e ia ficar muito feio, né. E aqui, ó, queria mostrar pra vocês. Gente, eu tô precisando de comprar um monte de coisa, mas às vezes nos falta o quê? Dinheiro. Mas eu tô comprando aos poucos, né. Às vezes dá uma dó de ir lá comprar. Mas eu tô precisando, gente, porque eu tô com uma legging só pra poder fazer academia. E ela tá furada no meio da perna. Eu vou costurar ela, né, mas ela tá furada. E ela já é uma leggingzinha assim antiga, eu tenho ela desde antes de engravidar do Matheus. E como o tecido dela é muito bom, então ela dura, como se diz bem. Só que ela já furou já nas... no meio das pernas. Então eu comprei essa legging aqui, só que essa aqui é a Corsario, ó. Comprei ela lá no Eldorado hoje. E comprei também essa camisa aqui, ó. Não faz muito o meu tipo, né, essa camisa. Mas era a que tinha lá. E eu tava precisando também de uma camisa mais comprida. Ela não é tão comprida, mas é mais comprida do que a que eu tô aqui em casa. Porque é pá, é você ficar indo pra academia, né, e ficar marcando tudo. E comprei também aqui esse top, também pra fazer academia é melhor, né. Porque eu tinha, às vezes, ele fica subindo. E esse aqui, ele fica bem preso, ó. Aí eu comprei esse daqui. Depois eu tenho que comprar outras camisas, porque eu tô sem camisa pra malhar. Tenho que comprar também mais calça, mas isso aí é só quando eu tiver dinheiro. Esse aqui eu já, como se diz, comprei sem poder, né. Mas como eu tô precisando, gente, eu realmente quero ter o foco na academia. Então eu comprei isso daqui, ó. Já tá passando já da hora pra eu arrumar as crianças pra poder ir pra escola. Mas eu tô aqui colocando um ovo pra poder cozinhar. Porque carne eu não adiantei ontem. Eu vou adiantar hoje, à tarde, creio eu, que vai dar tempo. Então eu tô cozinhando aqui um ovo de codorna, ó. E aqui eu tô esquentando a água pra colocar no arroz, que eu já deixei pré-cozido. E eu vou arrumar as crianças agora. Até que aqui não tem, assim, nada muito sujo. Só o copo que as crianças tomaram café aqui, ó. As vasilhas de ontem eu lavei, adiantei. Hoje eu tenho que lavar roupa, gente. E dar só aquela, assim, juntar as bagunças. Apesar de não ter bagunça espalhada aqui, não muita, né. Não ter muita bagunça espalhada aqui. Mas aí eu devo só passar uma vassoura na casa, se precisar. E juntar as bagunças mesmo. E hoje eu quero ir pra academia. Acabei de voltar da escola. Agora são duas e quarenta. E eu queria conversar com vocês aqui rapidinho, porque eu demorei pra chegar aqui, porque eu esqueci que tinha reunião pro Matheus. Mas eu já fui levar ele lá e já fiquei pra reunião, porque a reunião era o mesmo horário que eles iam entrar pra escola. E eu tava na reunião e tava pensando como que Deus, gente, é perfeito. Como que ele fala com a gente através de pequenas coisas. E quando eu tô falando de Deus aqui, eu não tô falando de religião, tá. Antes que alguém venha escrever aí nos comentários, né, que eu tô falando de religião, que coisa chata. Não tô falando disso. Mas há um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre o tempo. Sobre o nosso tempo. Se a gente tá passando um tempo de qualidade com as crianças. Qual que tem a nossa prioridade. Só que eu achei que o vídeo não transmitia o que eu queria passar pra vocês. Então acabou que eu excluí o vídeo. E acabou que eu não postei. Mas eu queria vir falar com vocês aqui um pouquinho agora a respeito disso. Porque muitas das vezes as pessoas que estão em casa, né, as mães, por exemplo, que não trabalham fora. Elas estão muito mais ausentes do que aquelas mães que trabalham fora. E às vezes aí tem duas, três horas pra poder passar com a criança por dia. Às vezes nós ficamos tão atarefados com as coisas de casa. E deixamos, deixamos nossos filhos de lado. Na reunião hoje, eu não sei se é orientadora. Eu não vou saber qual que é o papel dela na escola. Porque são tantas pessoas lá que eu vou colocar lá. Porque eu não vou saber o que ela desempenha lá na escola. Mas ela tava falando com a gente, né, a respeito dos filhos da gente. Como que eles se comportam na escola. E aquilo ali eu comecei a refletir. Inclusive também na hora que a professora falou pra gente tirar um tempo. Por mais que a gente fale que o nosso filho é novo. Pra poder tirar um tempo pra você poder ensinar. Porque é igual o Matheus, ele já sabe escrever o nome dele. Porque eu coloquei ele na escola cedo. Por isso que ele sabe. Não foi porque eu ensinei. Mas, se fosse por mim até hoje, eu confesso, é vergonhoso falar isso que ele não saberia. Mas é uma coisa que eu quero mudar. É igual eu falei pra vocês que... Eu quero mudar a rotina. Uma das coisas que eu quero passar a fazer é dar prioridade pros meus filhos. Arrumar casa, gente, é importante sim. Apesar de ser correria. Todo mundo precisa de viver num ambiente limpo. Né? Que condições de viver aí. As mínimas, né? Condição também de... De organização, limpeza. E vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas, gente, isso não é o mais importante. Nós temos que manter nossa casa organizada, sim. Mas o nosso foco principal tem que ser, no nosso caso, que já tem filho, né? Eu creio que a maioria das pessoas que me acompanham é dona de casa, já tem filho. Algumas não, mas a maioria, creio eu que tem. Então, a nossa prioridade tem que ser os nossos filhos. Eu posso estar me enrolando um pouco no que eu tô querendo dizer aqui. Mas eu acho que vocês vão me entender. É... Porque muitas das vezes a gente deixa, acaba deixando o nosso filho de lado. Os filhos, brinca comigo, mãe. E a gente fala, não, agora eu tô ocupada. Eles vêm contar alguma coisa que aconteceu na escola. E a gente fica assim, não, anda, fala depressa. Eu tô com pressa, tem mais o que fazer. E acaba que a gente não dá a atenção necessária pra criança. E eu acho que, às vezes, falta muito isso. E eu tava ali na reunião. E, tipo assim, aquilo ali eu fui parando pra poder pensar. E é realmente uma coisa que eu quero me dedicar. É... A partir de hoje, né? Eu já me dedico, mas não tão bem como eu poderia. Né? Fazendo mais ou menos assim, com a perfeição. É... Que eu poderia fazer. Então, eu quero me dedicar mais ainda aos meus filhos. A passar mais tempo com eles. Porque vai chegar uma hora que eles vão simplesmente ir embora. Que eles vão casar, ter a família deles. E vai, às vezes, pode... O que poderia ser uma lembrança boa. Vai ficar aquele peso na consciência que eu não aproveitei. A infância dos meus filhos. O tempo que eles estavam aqui comigo. Então, eu pensei nisso. E resolvi vir compartilhar aqui com vocês. É... Mesmo sim um momento de reflexão. E eu achei válido compartilhar. Porque, às vezes, muitas mães... É... Creio eu que pensam na mesma coisa. Apesar da gente que é mãe se culpar demais, né? Porque eles falam que nasce uma mãe. Nasce uma culpa. E realmente é. Só que tem coisas que a gente realmente... A gente pode e deve, sim, melhorar. Então, fica aí... Essa... Esse pensamento meu. De repente, pode te ajudar em alguma coisa. E agora, gente. Eu vou pra... Academia. Era pra me lavar a roupa. Mas eu quero... Já começar agora. Eu vou ir pra academia. Aproveitar. Que... As crianças estão na escola. Pra na hora que elas chegarem. Eu estar com casa. Poder passar um tempo com elas. E eu quero ver se eu mantenho o seu. Eu tinha que lavar a roupa. Mas se não der pra lavar. Hoje, eu lavo amanhã. Né? Também não vão morrer. Porque ficou uma roupa. Poder lavar. Até porque... Na semana passada, eu lavei roupa. É... A semana praticamente toda. Então... O que eu vou priorizar ali é só o uniforme mesmo do Matheus. Que ele só tem dois. Então, eu tenho que tirar um, lavar o outro. E poder vestir. Então, eu vou parar de falar. Senão, vai ficar muito longo. Tá? Então, daqui a pouco eu volto. Eu vou arrumar agora. Pra poder ir pra academia. Fui na academia. Acabei também de buscar as crianças na escola. Tô fazendo ali um café. Pra na hora que o Matheus chegar. Ele já poder tomar. Porque a gente vai ter que sair. Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que eu comprei. Né? Pra começar a nova dieta. É... Mudou algumas coisas. Inclusive, os horários. Né? Da alimentação. Eu não tava com muito horário nessas últimas semanas. Mas, como eu falei pra vocês. Eu tô tentando mudar tudo. Aqui em casa. Pra poder ter uma rotina mais saudável. Com mais tempo de qualidade. Também com as crianças. Eu tinha comprado, né? Um termogênico. E um BCA, se eu não me engano. Só que eu acho que isso é necessário. Depois de tomar. Você vai tomar. Se eu tomar, não vai ter problema. Depois vai ter o famoso eu te avisei. Então, eu não vou tomar essas coisas. Até porque eu não vou ter como manter. Porque essas coisas são caras. Então, eu devolvi, né? O termogênico. O BCA. E comprei as coisas que a nutricionista me passou. Que tava faltando. Ela me mandou tomar um... Um chá. Aí eu peguei. E só falou que pra mim não tomar o chá de bisco. Né? Então, eu peguei esse chá verde. Que eu já ouvi falar que é bom. Comprei essa aveia aqui. Pra poder fazer no suco. É... No suco verde. Aqui, Matheus. Vou arrumar café pra você. Só um minuto. Comprei linhaça. Comprei essa daqui. Que é a dourada. E essa outra aqui. E comprei também esses pacotinhos aqui de chia. Isso aqui tudo é pra poder fazer o suco verde. Eu sei que isso aqui é muita coisa. Mas vai durar bastante tempo aqui em casa. Até porque se escolhe um desses. Pra poder colocar no suco. E é uma colher só. A chia eu devo usar mais. Porque tem que comer ela com a fruta, né? Mas isso aqui vai durar bastante tempo. Vim aqui finalizar o vlog. Gente, hoje é outro dia. Ontem eu não consegui finalizar. Porque como eu falei pra vocês. Eu acho que eu falei. Que eu ia sair. Então a gente saiu. Já chegou. Já era mais de 11 horas. Porque a gente tava com sono. Ainda tinha que dar alguma coisa pra poder comer ainda. Então eu não finalizei. Eu vim finalizar hoje. O vlog vai sair mais. Mas eu acho que comigo falando aí. Eu acho, né? Pelo que eu lembro que eu gravei ontem. Mas eu vou postar mesmo sim. Porque eu acho que o assunto ficou até que interessante. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Não se esqueça de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal. Pra você não perder mais nenhum vídeo. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima. O que é isso?